Por que o transporte público, especialmente por ônibus, é tão caro no nosso país? É muito comum que as pessoas questionem se a tarifa do transporte público poderia ser mais barata. Numa pesquisa encomendada pela NTU, que é a associação que reúne as principais empresas de ônibus do país, foi constatado que a grande maioria dos usuários defendem que a tarifa é cara e que ela poderia ser pelo menos 30% mais baixa. Considerando que, em média, no Brasil como um todo, a tarifa mais simples vai de R$ 3 a R$ 4, essa redução de 30% significaria um decréscimo em torno de R$ 1 a R$ 1,50. É importante que nós saibamos que o custo operacional do transporte público é quem determina o valor da tarifa. Por exemplo, quando um ônibus é depredado ou queimado, esse custo que o empresário vai ter, na verdade, vai ser repassado para a planilha que, no próximo momento, contará com esse prejuízo que o empresário teve. Ou seja, todos os custos são pagos por nós, que pagamos a tarifa cheia. Outro detalhe são as gratuidades e as meias passagens. Por exemplo, a gratuidade do idoso, da pessoa com deficiência, do policial militar, ou a meia tarifa dos domingos, a meia tarifa dos estudantes, elas entram nessa planilha e quem custeia, na verdade, essa evasão de receita é quem paga a tarifa cheia. Ou seja, quem paga a tarifa cheia, se você paga R$ 3,40, R$ 3,20, R$ 4,40, independe de onde você está, mas quando você paga, você está pagando a sua tarifa e parte de todas as gratuidades e meias passagens. É evidente que a gente defende que hajam meias passagens e gratuidades. Agora, não é justo que quem paga essa conta é o usuário trabalhador que paga a tarifa cheia. Resumindo, você que paga a tarifa cheia do transporte público, você não está pagando apenas a sua tarifa, mas está pagando também as gratuidades e meias passagens. Sempre que alguém depreda um veículo, você também está pagando essa conta. Será que isso é justo? Deixe aí nos comentários, se inscreva no canal e deixe o like porque ajuda a fazer com que esse canal seja indicado para outras pessoas. Um grande abraço a todos!